Música No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês como foi o meu dia em Pisa na Itália. Eu fiz um passeio bate e volta partindo de Gênova. Indo de trem levamos cerca de 3 horas e chegamos próximo ao meio dia, tendo pouco tempo na cidade. Oi, primeiramente essa foi a minha alimentação saudável, vou voltar colando dessa viagem. E a gente acabou de chegar aqui na cidade de Pisa na Itália. A gente fez um bate e volta diferente do tradicional. O tradicional é você fazer o bate e volta vindo de Florença, Firenze. E a gente resolveu fazer, que a gente não iria, não vamos passar por Florença nessa viagem. Então a gente resolveu fazer de Gênova, cerca de 2 horas. Já estávamos aqui, o preço da passagem é 15 euros de vinda e 15 de volta. E aqui na frente, ó, são várias barraquinhas, souvenir, bolsas. O preço está bem em conta e uma está tipo 2 euros. E agora vamos conhecer a famosa torre de Pisa, que eu não tinha conhecido da outra vez como entrecada. E agora eu estou ansiosa para conhecer. Nós fomos até a estação Pisa Centrale, que fica 1,5 km da tão famosa torre. Resolvemos ir caminhando até o local e assim conhecendo um pouco mais da cidade. Mas vale lembrar que há outra estação de trem em Pisa e ela fica muito perto da torre. Essa é chamada de Pisa San Rossori. Mas não são muitos trens que vão até esse local. Pisa é considerada uma cidade histórica e algumas de suas atrações estão na Piazza dei Miracoli. Ali vocês poderão ver a tão famosa torre de Pisa, a catedral da cidade, o edifício histórico do Camposanto Monumentale, o Museu delle Sinop, o Batistério e um gramado gigantesco. É nesse gramado que todos os turistas vão e param com o objetivo de tirar uma foto com a tão famosa torre torta. Muitas dessas fotos são engraçadas ou muitas também são fofinhas. Vou deixar alguma das minhas aqui para vocês verem e claro vou deixar a dica para abusarem da sua criatividade. Eu estou vindo aqui pertinho dela para mostrar para vocês. Eu achava que ela ia pendendo, mas eu só não sei, eu nunca tinha visto a história, nada, né? E não, ele construiu propositalmente ela torta. E olha lá que interessante, lá ela é um patamar e olha aqui ela está bem mais baixa. Não sei se vocês conseguem ver, tipo, olha lá a moreta aqui do lado, ó, bem pequenininha, né? E do lado de cá, olha o tamanho. Ele realmente quis construir essa torre torta mesmo, gente. E para subir, basta pegar o bilhete e entrar aqui, são 215 degraus tortos. Então, quem tiver o labirinto bom, pode subir, senão meu filho não aconselha. A Duomo de Pisa foi dedicada à Virgem Maria e ela, além de grandiosa, é rica em detalhes. Ela foi construída entre 1063 e 1092 e seu estilo predominante é o romântico. A entrada na mesma é gratuita e vale muito a pena visitarem. Olha que interessante, tem uns guias, né? Ó, italiano, alemão, francês e inglês, né? Por 2 euros aqui dentro da catedral da Torre de Pisa. Ó a tropa ali de gente. E tem vários, ó, do outro lado também de guias. O que você tinha comprado na feirinha? Um óculos. Um óculos? Um óculos, cara. Não sei aqui, ó. Um óculos, não tem ali. 4, 5, 4. Pulou, rapaz. Ele que pagou, eu que fiquei. E uma pista de patinação de gelo, ó, aqui na praça, perto da estação central de Pisa. E voltamos até a estação Pisa Centrale e pegamos o nosso trem agora rumo a Gênova. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative as notificações. Até a próxima!